Música 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 Ronaldo e Leila! Obrigado! Música 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 Azul e branco são as cores do meu pavilhão Música 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 Todos os cavaleiros param só pra ver Ela passar Olha que o céu clareou Quando um dia ganhou Fez o filho pensar A mãe no tempo mudou A nova era chegou Agora vamos cantar No meu entalgo bradou O senhor já se afirmou A criança vai chegar O meu já se afirmou A tabaca se afirmou Agora vamos cantar Aê, valeu O céu e o céu No meu pequeno bradou E ele volou O céu 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 É a luta, é a luta e a mulher Basta, basta, basta Para Naranjo Dauberio Lula Dauberio Lula Querido em escola Dauberio Lula Dauberio Lula Dauberio Lula Dauberio Lula Dauberio Lula Dauberio Lula Alô, placinhas Liberatriz Lovarice 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 Música